Olá pessoal, tranquilo? Valeu! Hoje a gente vai falar sobre o microfone BY-M1 da Boia. Bom, indo direto ao que interessa, eu vou começar fazendo o unboxing. Hoje, eu abandonei meu estilete velho de guerra e tô com esse canivete suíço que eu nunca usei, ganhei de presente de um casal de suíços, amigos meus, Viterinox original, bacana, tem um fio surreal, parece uma lâmina de barbear. Tem mais delongas, eu vou fazer aqui o unboxing do microfone, lacradinho aqui. Acho que nem precisa de faca aqui no caso, acho que nem precisa. E aqui tá o nosso microfone BY-M1, da Boia. Bacana, né? Esse microfone é bastante conhecido pela galera aí da internet, pelo baixo custo e uma boa qualidade. Bem, pesquisando em sites internacionais, inclusive, eu realmente cheguei à conclusão que ele parece ser no mínimo razoável. Lembrando que eu comprei esse microfone numa loja, me parece que é uma loja oficial, uma loja que representa a Boia na China e pelo que eu percebi, aqui. Então, tô vendo aqui que tem um selo de qualidade, né? Com QR Code pra validar o produto, acredito. Vou colocar ampliado aí na tela esse selo da Boia, que me parece ser um selo de qualidade, e com QR Code aqui pra gente poder validar o produto, pra ter certeza que é um produto genuíno. bom, vamos ver. Vamos abrir ele aqui e vamos seguir. Bom, aqui parece ser um manual. E o Liverschall Lavalier Microphone. Ah, gastando meu inglês aqui, olha aí. Vamos lá. Aqui me parece ser um certificado de garantia. Um lado em inglês, outro lado em chinês. Perfeito, é o que a gente precisa, né? No mundo. Olha que chique. Nós temos aqui dois adesivos da Boia, legais. Olha, parece até ser refletivo, não sei. Bem interessante, bem legal. Aqui o manual, falando do conteúdo, indicando a forma correta de utilização. Isso é legal, é ser imprescindível fazer uma leitura, assegurar que o uso vai ser correto do aparelho, pra gente não causar problemas e ter um bom aproveitamento. Bom, aqui a sacolinha de couro sintético, parece. É bem bonita, tô surpreso. Costura dupla por dentro, não deve rasgar fácil. Reforço aqui na junta, é legal. Gostei da bolsinha. Vamos ver o que traz isso aqui pra gente. Então, sachezinho de sílica, né? Pra não dar umidade. Colocar aqui. Bom, esse é o nosso conteúdo. Olha, bem compacto, gostei. Eu achei que era um pouco maior. É bem, bem interessante vocês terem uma ideia aqui. Um pouco maior aqui que o meu dedo. O tamanho do meu dedo, praticamente. É bem pequeno. O cabo, tô achando assim, tô achando de ótima qualidade, não, tá? Esse cabo me parece que com algum tempo de uso, ele pode vir a romper. Aí, abraço. Tem que usar com bastante cuidado. Parece ser frágil, tá? Parece ser algo assim de muita boa qualidade, não. Então, aqui a gente tem um velcro aqui, com imitação de fibra de carbono, ó. É bem chique. Olha isso. Assim. Aqui a gente coloca uma bateria. Deve estar aqui nessa embalagem. Vamos abrir. Embalagem acetinada, pra proteger. Bem legal. Vamos ver o conteúdo. Uma espuma corta-vento. Padrão, né? De todo microfone. A gente tem aqui um adaptador P10. Por acaso, eu tenho uma mesa de som aqui. Eu vou plugar ele num jack pra mostrar pra vocês como é que fica a adaptação. Conforme vocês estão vendo aí na imagem, é assim que fica adaptado. Então, serve pra mesa de som, amplificadores e outros aparelhos de maior porte. No nosso uso aqui, isso aqui é dispensável. Inclusive, eu tenho uma meia dúzia desses conectores aqui. Aqui tem mais um badgezinho chinês que eu não sei pra que serve. Tá dizendo que até o momento da inspeção e teste, esse produto é qualificado. Enfim, serve pra porcaria nisso aqui. Ah! Aqui é a nossa bateria. Eu tinha, inclusive, separado aqui uma cartela que eu vi que ele trabalhava com esse tipo de bateria, né? Que é a LR44. Mas, pelo visto, não vou precisar. Já vem com uma bateria inclusa. Vou até utilizar essa bateria. Bom, essa bateria vai aqui dentro desse comutador ativo. Ele faz a comutação entre câmeras e smartphones celulares. Porque tem uma diferença nas conexões. Ele faz essa comutação de forma eletrônica. Vamos ver aqui o positivo. O positivo é pra lá. A gente vai colocar aqui a bateria. Bom, não tem LED nenhum indicando se tá ligado ou não. Aqui a gente rosqueia e volta. Esse conector, segundo o fabricante, ele é banhado a ouro. Tá? Ele não vai enferrujar. Isso é um ponto super positivo. Esse cabo, ele tem 6 metros, tá? De comprimento. Isso é muito interessante. É bem generoso esse cabo. Isso aqui é um clipe. Basicamente, a gente pluga aqui na base do microfone. Tem bastante pressão. Olha, é um clipe de metal. Ele não vai quebrar. Um grande problema que a gente tem com alguns microfones mais baratos aí pela internet é justamente esses clipes que são de plástico. Eles acabam quebrando em meses ou até em semanas. E esse aqui, como é de metal, tem uma mola bem forte. Acredito que isso aqui vai durar bastante tempo aí. Alguns anos. Legal. Gostei desse clipe. Agora algumas considerações. Esse microfone, ele é bem compacto. Ele mede 1,8 centímetros de altura e 0,8 de diâmetro. Bem, eu vou medir o comprimento desse cabo. Porque realmente fica difícil de acreditar que ele tem 6 metros. Se esse cabo enrolar, vai ser ótimo. Aqui eu gosto de tudo preto no branco. Vamos esticar a trena aqui, ó. Um metro. Vou colocar aqui em cima da mesa. Vou colocar isso aqui. Fiz contando o plug, tá? O plug está para fora. Um metro. Dois metros. Três metros. Mais de três tem, hein? Quatro metros. Ele tem 4,75 até o pré-amplificador. Vamos ver agora. Do pré até o microfone. Cinco. Cinco ponto noventa e cinco. Seis metros. Olha. Estou surpreso. Nossa. É muito cabo. Então esse aqui é o nosso túnel de vento. Eu estou falando contra o vento. Diretamente no microfone do smartphone. Essa é a captação direta pelo microfone do smartphone. Sem o microfone externo. Agora o áudio está sendo captado pelo microfone boia, porém, sem espuma corta-vento e contra o vento. Agora o áudio está sendo captado pelo microfone boia contra o vento com a espuma corta-vento. Agora o áudio está sendo captado pelo microfone boia fora do túnel de vento, a dois metros do túnel de vento. Bem, antes de gravar esse vídeo, eu fiz umas pesquisas aí pela internet e me deparei com alguns vídeos de pessoal comentando que o microfone boia não funcionaria no iPhone. Bem, eu estou aqui desmistificando isso porque estou gravando esse vídeo no iPhone com o microfone boia. Apenas uma observação é que o meu iPhone tem uma conexão física P2 para fone de ouvido e microfone. Pode ser que o iPhone que o pessoal está se referindo não tenha essa conexão física. Uma outra dificuldade que eu tive foi gravar vídeo no Android utilizando o programa de câmera padrão. Ele simplesmente não capta áudio externo, de fonte externa, como um microfone externo. Tem uma arte manha e isso vai ficar para o próximo vídeo. Falou, um abraço, fico por aqui.